Alguns campeões estão se destacando no Horizon Cup e eu trouxe uma lista com 5 deles que podem encaixar muito bem nas suas partidas ranqueadas, então, let's bora! Essa é a página do Horizon Cup da Liquipédia, onde a gente tem várias informações aqui sobre o torneio, sobre os grupos, eu vou deixar na descrição caso você queira acompanhar, e tem também as estatísticas, os campeões que estão tendo a melhor performance, o in-rate deles, quantas vezes eles ganharam, quantas vezes eles perderam. Você vê que a lista é gigante, né? Até o momento a gente teve 53 campeões no Mundial, então é muito campeão aqui, mas eu vou tentar trazer alguns que estão se destacando mais e que eu acho que encaixam muito bem na sua ranqueada, é claro que vários outros dessa lista vão encaixar bem também, mas vou trazer umas opções um pouquinho diferentes, às vezes algo que eu não vejo tanto a galera fazendo e de repente pode te ajudar bastante desde que você siga algumas condições, fechou? Lembrando também que se você quiser eu posso fazer uma lista, para um próximo vídeo, com os campeões que estão com uma performance boa no Mundial, mas na sua ranqueada talvez eles não vão performar tão bem, porque eles dependem de alguns fatores, e esses fatores você não vai encontrar nas suas partidas. Então, deixa nos comentários se você quiser que eu faça essa lista, já bota aí embaixo que a gente pode fazer e de repente salvar algumas pessoas aí, para alguns campeões que só funcionam bem em time fechado, com comunicação e às vezes em altíssimo nível. E vamos começar essa lista com o Lee Sin, o Lee Sin até o momento, dos dados aqui, ele não estava contabilizando as semifinais ainda, então alguns números vão alterar e oscilar, mas eu vou comentar isso, já que a gente acompanha as semifinais, eu vou comentar com vocês também, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, o Lee Sin tinha 24 jogos, 50% de win rate, e é um campeão que tem aparecido bastante no Horizon, como a gente já imaginava, e eu acho que ele pode sim aparecer nas suas rankings com mais frequência também. E tá certo que o Lee Sin já é um campeão muito frequente nas ranqueadas, eu tenho certeza que você já deve ter visto várias vezes, só que às vezes eu vejo ele aparecendo muito mais nos elos altos, médio-altos, e pouco nos elos baixos, pela dificuldade da mecânica dele. Porém, eu não acho que você precise jogar mecanicamente muito bem com o Lee Sin nos elos mais baixos, se você só sabe fazer os combos mais básicos, acerta ali uma onda sônica, vai e joga a segunda skill e depois ultimate, mesmo que você faça isso meio lento, meio devagar, não tem problema, tá? Você não precisa ser muito bom de Lee Sin para jogar com ele nos elos mais baixos, porque ele é um campeão que o smartcast dele é muito fácil, então muitas vezes você nem vai precisar mirar, você vai fazer o básico ali e o smartcast já vai acertar a onda sônica, já vai fazer as coisas, então é bem tranquilo. E mesmo que você não dê os combos mais incríveis de Lee Sin, o dano dele é muito alto, o poder que ele tem de gank é muito alto, a movimentação no mapa é muito alta. Então são coisas que não dependem de uma mecânica muito apurada. E eu acho que se você está nos elos mais baixos e às vezes cai jungle ou joga jungle, você poderia treinar com ele, aproveitar, até porque é um campeão que se você gostar de jogar, e vai por mim, eu acho que você vai gostar, porque Lee Sin é muito legal de se jogar, é um campeão que você pode levar para os elos mais altos, desde que você, depois de um tempo, comece a treinar, masterizar. É um campeão muito forte e muito bom para se encaixar em qualquer elo. Então, se você ainda não é bom de Lee Sin, fica tranquilo, jogue com ele de vez em quando, faz o básico, que eu já sei que você vai jogar melhor e vai ajudar muito mais do que vários outros campeões que o pessoal tenta colocar na adiante. E o segundo campeão que eu destaco aqui da lista é o Varus. Você vê que o Varus também, assim como o Lee Sin, é um dos campeões mais picados, tinha 25 picks até aqui, depois das semifinais ele teve mais alguns também. 56% de winrate e é um campeão, é o atirador mais escolhido no Mundial atualmente. O Varus tem uma utilidade para o time, com a ultimate dele, que é gigantesca. O poke dele ajuda bastante também, a primeira skill, desde que você esteja um pouquinho buildado, ele machuca muito o adversário, principalmente em compras e papéis. E compras e papéis é o que a gente mais vê nas ranqueadas. Então, se você joga de Varus, ou se você nem joga tanto de Varus, mas quiser um atirador para aprender, para treinar algumas coisinhas aí, o Varus é extremamente simples, você não vai ter muitas dificuldades para aprender a jogar com o campeão. Ele encaixa bem nas compras, porque duas coisas que a gente vê muito nas ranqueadas, composições com muitos papéis, então o Varus vai dando poke ali, o pessoal vai tudo saindo, porque está tomando muito dano. E composições com pouco controle de grupo, às vezes meio desconfiguradas, que você olha e fala, pô, como é que o nosso time luta e tudo mais. Então, você tem um ultimate do Varus ali, às vezes já é uma mecânica de engage para você começar uma teamfight, é uma mecânica de, não vou dizer desengage, mas é uma mecânica de parar a iniciação adversária, porque às vezes o pessoal vem com tudo para cima de vocês, você ulta ali do Varus e acabou a iniciação do time adversário. Então, ele é um campeão muito fácil de se encaixar nas ranqueadas, fácil de jogar, é claro que você precisa treinar um pouquinho para ter o poke dele em dia, para você encaixar a primeira skill dele com mais acerto nos campeões, mas fica tranquilo, que é um campeão que você não vai sofrer muito para aprender a jogar, ele encaixa muito bem nas ranqueadas e fica a minha recomendação aí para você que joga de atirador ou você que às vezes cai de atirador e não tem uma escolha muito segura, o Varus é uma escolha boa. Continuando a nossa listinha aqui, eu vou de Kork. Kork é um campeão que até o momento também tinha, mas ele não apareceu muito nas semifinais, então continuou com esses números muito próximos disso. 14 jogos no Mundial, 35% de winrate, aí você fala assim, meu Deus, mas então isso significa que o Kork está indo muito mal e por que você trouxe ele para a lista aqui? Calma que eu vou te explicar. No Mundial, o Kork acabou aparecendo nas mãos, às vezes de alguns times que não tiveram um bom desempenho, foram eliminados e que muitas vezes perderam. Então, o winrate do Kork é um dos poucos aqui que ele fica meio camuflado, né? Se você olhar só o número, você vai achar que é um campeão ruim. Mas ele é um campeão extremamente útil para o competitivo, tem uma prioridade grande porque ele está muito forte, tanto de atirador quanto no mid. E nas ranqueadas, eu acho que o Kork tem alguns problemas, que é o fato dele demorar um pouco para escalar no game, né? Ele precisa ali de três itens para chegar no power spike dele sensacional, mas com dois itens ele já tem um power spike bem legal, que é quando você faz o colhedor e a solare. Mas, às vezes, a gente fica meio que sem opção de atiradores que tenham mobilidade, né? E o Kork tem muita mobilidade. Hoje, no Wild, a gente tem ali alguns atiradores que têm essas opções, que têm bastante dano, que escala no game, que têm uma certa mobilidade para fugir de assassinos, que eu sei que tem muitos, e às vezes seu suporte vai te abandonar. Então, é bom você ter um pouquinho de mobilidade. O Kork tem essa mobilidade, ele tem a característica do poke, que eu acho bem legal. E, às vezes, está procurando aí um atirador que vai na rota do meio também para masterizar, para tentar trazer algo um pouquinho diferente, uma opção para o seu time. E o Kork, sem dúvidas, é essa escolha. Ele está muito forte no meta. Na minha opinião, é um dos atiradores mais fortes, desde que você consiga, pelo menos, fechar os dois itens dele. Se você conseguir o colhedor e a solare, o seu jogo fica tranquilo. Se você não joga muito de atirador, ou se você é um jogador mais casual, que joga muito pouco, aí eu não recomendo tanto o Kork. Mas se você joga no atirador, e se você joga na rota do meio, começa a trabalhar com a possibilidade de jogar com o Kork, que é um campeão muito forte. Nesse caso aqui, principalmente para os elos mais altos. Tentando separar um pouquinho as coisas. Nos elos mais baixos, eu não vou te dizer que o Kork é a melhor escolha, não. Vai por mim. Vão ter outros atiradores muito mais impactantes. Se você está nos elos médio barra alto, fica de olho no Kork, que eu tenho certeza que é um campeão que pode te ajudar bastante na Zank. Mais um campeão dessa lista, eu vou trazer a Riven. A Riven, ela tinha até o momento 9 picks, mas ela apareceu demais nas semifinais, então isso aqui já subiu bastante. Estava até então com 66% de enrate, e hoje ela ganhou bastante também, então ela deve estar com enrate mais alto ainda. E a Riven, ela tem algo muito... Algo não. Ela tem várias características muito boas para funcionar na solo carry. O primeiro ponto é que a Riven é flex. Então se você joga na Battle Lane, se você joga na Jungle, ou se você cai em alguma dessas duas lanes com alguma certa frequência, você já tem a opção de pegar a Riven, que o time adversário não vai saber onde você vai colocar esse campeão, e ela entra muito bem, tanto na Jungle quanto na Battle Lane, isso já é um ponto importante. Principalmente se você não tem muitos campeões na sua pool, você não tem uma lista com vários campeões, esses campeões flex te ajudam, porque você não precisa aprender a jogar com vários outros, você pode colocar eles em mais de uma rota. Outro ponto da Riven é que eu acho que ela... Existem as Rivens que jogam muito bem mecanicamente, entendem muito do campeão, e as Rivens que sabem o básico dos combos. E você não precisa ser a Riven que joga extremamente bem se você não estiver nos elos mais altos. Se você souber os combos básicos da Riven, a itemização básica dela, as melhores runas, coisas que você meio que tem que saber para qualquer campeão que você queira jogar. Se você entende isso, você procura ali um vídeo ou outro na internet, você já acha de alguns combos iniciais para a Riven, já é suficiente para você impactar muito a partida, porque ela está muito forte. Então você não precisa extrair ao máximo do campeão para poder sentir a força dela. Só de você jogar bem, você vai sentir muita força jogando nas suas mãos com a Riven. E é uma campeã que, se você está nos elos mais altos, aí ela vai fazer muito mais diferença, principalmente se você for um grande jogador. Se você já joga de Riven aí, você já sabe o que eu estou falando, você sabe o quanto ela é forte. Mas se você não joga e quer uma opção boa para zanquear, de repente está procurando um main novo, fica de olho na Riven. Pode ser que seja uma boa para você também. Por fim, e é claro, não menos importante, eu trago o Jax, que também apareceu algumas vezes no dia de hoje, mas até então tinha 7 jogos, 57% de winrate, e o Jax é o famoso bonecão. O Jax é aquele tipo de campeão que ele não precisa de muitos itens para brilhar, de verdade, ele não precisa. Se você faz o primeiro item ali, uma trindade, é lógico, alguns jogos vão mudar a itemização, mas se você já tem o primeiro item, ele já dá bastante dano. Se você fecha 3 itens do Jax no meio do jogo, ninguém mais segura o Jax, essa é a real. Ele também possui aquela característica positiva que eu te falei, pode ser jogado na rota do barão, pode ser jogado na selva, isso é muito legal. Mesmo exemplo que eu dei da Riven. Além do que, mecanicamente, o Jax é muito simples de jogar. Se você pegar um dia para jogar de Jax e jogar o dia inteiro com ele, no dia seguinte você já vai se sentir meio Man Jax. Vai por meio. É um campeão muito fácil. Lógico que para você jogar em alto nível vai ter algum truquezinho, alguma coisinha ou outra ali que você vai ter que aprender com o tempo, mas no começo você não precisa, e você já vai jogar muito bem com ele, desde que você tire algumas partidas para treinar. É um campeão que eu sei que tem muita gente que às vezes acaba jogando errado, ou acaba se matando muito, pulando no meio da galera nos momentos errados, mas se você tiver um pouquinho de noção do jogo e entender os times para algumas coisas, você já vai conseguir fazer muita diferença com esse Jax, porque ele leva toys muito bem, ele pode juntar na teamfight. É um campeão que no momento está num ponto de força bem legal, e ele tem a cara da solo queue, ele tem a cara das ranqueadas. Ele é aquele campeão que se ninguém, o pessoal começa a brigar no meio do nada, e aí você fala, opa, achei um espacinho aqui para levar uma torre. E quando você vê, você está dando GG, e Nick nem olhou para você, porque o Jax derrete torres. E se você ainda assim, não for levar torres, mas chegar no flanco, e a galera estiver com a vida meio barra, esquece. Você vai destruir a teamfight inteira com esse Jax, ninguém vai te parar, e é muito complicado quando tem um Jax fidado no time adversário. Então, você pode ser esse Jax fidado também. Então, essa é a lista que eu deixei para vocês, família. Já lembrando também que se você quiser deixar o likezão no vídeo, me ajuda bastante. Diz like se não gostou. Se você quiser se tornar membro do canal, receber vídeos exclusivos, apoiar meu trampo, ter o distintivo, prioridade para responder seus comentários, tem vários benefícios aí. Clique em seja membro, você vai me ajudar bastante também. Muito obrigado pela sua presença, e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo. Tchau.